Chegar com um jeito que não tem, nada a perder Achar que usa, me abusa, vem pra ficar Se você pensa que me deve alguma explicação Tenha certeza que eu não vou te cobrar Vem e me fala o que eu não quero saber Me encanta, me encanta, me olha, me faz chique Zinga, lasanga, zinga Zinga, lasanga, yeah Ainda brinca que controla essa situação Que pode, não pode dizer o que fazer Se tudo sempre termina, num sim ou num não Porque essa história não pode ser um talvez E vem no beijo do desejo que eu sinto Que bem me quer, bem me enrola, me amola, me espola Nesse prazer Zinga, lasanga, zinga Zinga, lasanga, yeah Vem e só, me faz assim Te quero na manhã pra mim Vem e só, me faz assim Te quero de manhã assim Vem e só, me faz assim Te quero na manhã pra mim Vem e só, me faz assim Te quero de manhã assim Chega com jeito que não tem Nada a perder Acha que usa, me abusa Vem e pra ficar Vem e pra ficar Se você pensa que me deve Alguma explicação Tenha certeza que eu não vou Te cobrar Então vem e me fala Que eu não quero saber Vem e me canta Me canta Me olha Me fala Chiquinha Zinga, lasanga, zinga Zinga, lasanga, yeah Vem e só, me faz assim Te quero na manhã pra mim Vem e só, me faz assim Te quero de manhã assim Vem e só, me faz assim Te quero na manhã pra mim Vem e só, me faz assim Vem e só, me faz assim Te quero de manhã assim Vem, vem e só Vem que eu te quero assim Vem e só, nessa manhã pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri